Fala galera, você já conhece nossa nova parceira, a Mineral Games? Aqui na Mineral Games você encontra muita coisa de Magic, o estoque deles é fantástico e aqui você não vai sair sem conseguir comprar as suas cartinhas. São mais de 24 mil cartas em estoque e com certeza você vai achar aquilo que está procurando para fechar o seu deck. E não se esqueça, use nosso cupom FOGUETE05 e ainda ganhe 5% de desconto nas suas compras. E é claro, aproveita para seguir eles também no Instagram e fica por dentro de tudo que acontece lá na loja. Bora para a Mineral Games! É galera, estamos em mais um Pauper Premium, nossa sexta edição. Para você que não conhece o Pauper Premium, é aquele torneio que custa 2 tickets de inscrição. Nós tiramos um pedacinho ali para o pote, igual a que faz na lojinha, porque no final do ano vem aí o Brasileirão Pauper do Magic Online. A gente está tentando arrecadar uma pool para juntar lá para o nosso torneio no final do ano. Então hoje nós tivemos 22 jogadores pagantes, 44 tickets de premiação. Eu tirei 6 e sobraram 38 tickets de premiação, beleza? Então na primeira rodada nós temos aqui Nil Barola versus o Vinicorta. E o Pauper Premium é um torneio que ele não é assim toda semana que acontece, mas fique de olho nos nossos grupos, porque normalmente domingo, domingo sim, domingo não, a gente faz este torneio para a galera que gosta, que tem vontade de ganhar um pouquinho mais. 2 tickets é R$10,00, né? Menos de R$10,00 ali. Para a galera concorrerá, hoje, por exemplo, 38 tickets. Estas aqui hoje serão 4 rodadas, então é a rodada 0, 1, D4. Vamos lá, Monohead aqui fazendo seus kudotas. Temos aqui um Grix Affinity. Grix Affinity. Um Rato para o Mano ali descartar uma montanha. Outcast. Uma Galvânia aqui no Rato. Ó, turno 3 ainda tem Bushwalker. Ah, ia falar que ainda tem 20 de vida, mas do Neidl foi a 12. Do Neidl foi a 12. 12 de vida, sobrou 4 bichinhos na board. 12 de vida, sobrou 5 na mão. Preta. Gordinho. Sobrou 5 na mão, fez um barrigodinho. E bateu. Bloquezinho, vai a 3 de vida nas minhas contas. Tem um raiozão lá, para finalizar. Duas na mão. Selo. E aí, esse selo vai no barriga ou vai na vida? Vai no barriga, né? Senão vai que o cara ganha a 7. Uma na mão do Monohead. Seis na mão do Affinity. É, tinha mesmo a barganha. Vai a 5. Vamos para 2. Fiz um Peekor. E pela board vai a 1 de vida. E o Monohead... Não, não deu tempo. 1x0 Monohead. 1x0 para o Neu Barula. E é isso aqui. Cadê esse? E bora de G2. Bora de G2. Swamp. Blood Fountain. É a parte boa. É que não toma hate de artefato aqui. Bora lá. E mana não bate 2. Esse Goblin está com defeito, hein? Goblinzão com defeito. Rap, mano. Rap, mano. Rap, mano. Passo. Gorilla Shaman? Não vai comer o quê? Uma Blood Token? Vai comer uma Blood Token. Bateu 1. É, mas é só de deixar o gorila ali e o cara. Falar, ixi, droga. Tem um gorila aqui daquele lado. Guilherme. É. Tchau, gorila. Mano azul. Vivar. E outro gorila, levou o terreninho azul, não tomou a Hydro, fez uma azul e preta, passou. Do lado de lá, Pintessize, o Goblin vai poder bater dois, o Mol tá meio travado, achou uma grande fornalha, bateu foi logo três, foi a quinze, passou. O Mol tá meio bugado. Fez um possível bloco que o cara descarta uma, descartou uma montanha, tá tranquilo. Raio na cara. Galvane aqui pra dois. Dez de vida. E Bushwalker. É, amigo. Não soube brincar. Bateu o bloco ali, um, dois, três, quatro, cinco, exato os dez. Faz diferença. E o Barola, dois a zero, dois a zero. Mono Red, amigo. E o Barola, dois a zero, 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 dois a Obrigado.